E aí minha gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Eu Dublei! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se você caiu aqui totalmente de paraquedas, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, clica no gostei, dá aquele joinha esperto pra ajudar o canal a crescer, clica no sininho pra receber as atualizações e já me segue lá no Instagram, Rafael Rossato Dube. E esse recadinho é pra quem tá chegando agora aqui no canal. Se você não assistiu o vídeo anterior, então para o que você tá fazendo, não assiste esse. Passa lá pro outro vídeo, porque nele eu contei 30 fatos sobre mim, sendo que 5 desses 30 fatos eram falsos. Mentira! Então você assiste lá o vídeo e depois corre pra cá, que nesse vídeo eu vou estar revelando quais são os fatos falsos e alguns verdadeiros que a galera ficou em dúvida. Bom, então vamos lá. Eu ri demais com os comentários aqui embaixo, muita gente acertou algumas coisas, muita gente errou várias coisas, só que algumas coisas assim foram quase unanimidade, muita gente chutou. E eu vou inserir algumas imagens que eu não pude fazer no outro vídeo, senão eu ia mostrar pra vocês que realmente era verdade, né? Vamos começar. Sim, galera, eu realmente nasci no circo e eu sou a sétima geração circense da família do meu pai. Isso é totalmente verdade. Eu morei até os 20 anos no circo com aquele hiato de tempo ali em que eu citei pra vocês que eu morei numa fazenda. Isso também é verdade. Outra verdade é que eu trabalhei sim com o seu boneco da escolinha do professor Raimundo no programa dele chamado Clube do Seu Boneco na TV Manchete. Isso é totalmente verdade. Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade e isso foi uma coisa muito engraçada porque eu tava conversando esses dias com um amigo lá de São Paulo, o Elias Carabolado, ele tinha acabado de assistir o primeiro vídeo e aí ele viu, né, essa curiosidade sobre o Clube do Seu Boneco e ele me mandou na hora um vídeo com a carteirinha de sócio do Clube do Seu Boneco que ele tem. Eu tenho a carteirinha do Clube do Seu Boneco. Eu assistia na manchete. Isso é muito legal, gente, saber assim que o programa foi legal, foi importante pra alguém naquela época. Se alguém aí tiver algum vídeo, tiver alguma foto, tiver alguma coisa minha, antiga, quiser mandar pra mim, pode mandar, tá bom? Vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo, tem minha caixa postal se vocês quiserem mandar alguma coisa pra mim. Manda que eu coloco nos próximos vídeos, tá legal? Teve muita gente que achou que eu não gosto de comida japonesa. Gente, eu gosto muito de comida japonesa. A galera que me segue no Instagram geralmente vê que eu posto stories em restaurantes japoneses, eu mostro lá a comida, eu faço questão de tirar foto porque eu acho tão bonito, né, a forma como eles montam, os pratos do rodízio, então eu gosto de comida japonesa e gosto muito de comida japonesa, sim. Tiveram algumas pessoas que duvidaram sobre o Rei Leão. Não, gente, Rei Leão é sim o filme da minha vida. Eu tenho até uma tatuagem do Rei Leão na minha batata da perna. Rei Leão foi sim um filme muito importante pra mim e é até hoje, eu sei todas as falas do filme até hoje. Eu realmente não gosto de futebol e outra curiosidade que polemizou muito foi o fato da cerveja. Gente, é verdade, eu não gosto de cerveja. Eu não gosto de cerveja. Eu não gosto de cerveja. Como eu disse no outro vídeo, às vezes eu bebo um copinho ou outro pra acompanhar os amigos, mas eu realmente não gosto de cerveja. Tiveram algumas pessoas que ameaçaram até me bloquear no WhatsApp quando descobriram que eu não gosto de cerveja, mas é verdade, gente, eu não gosto, o que eu posso fazer? Eu sou calorento? Sim, eu sou muito calorento, inclusive pra gravar esse vídeo agora tá um inferno, porque aqui no Rio de Janeiro tá fazendo muito calor hoje e eu não posso ligar o ventilador, senão sai barulho do ventilador aí no vídeo, e eu tô sofrendo aqui já, tô doido pra acabar de gravar o vídeo pra poder tomar um banho e vir pro meu ar-condicionado. Eu fiz faculdade de administração e educação física? Sim, isso também é verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu realmente tentei as duas faculdades. Infelizmente não deu pra terminar nenhuma, mas isso aí é totalmente verdade. Outra verdade é que sim, eu sou apaixonado pela Sandy até hoje, eu sempre fui, desde criança, isso não é mentira. E eu realmente fiz uma música pra Sandy que eu vou mostrar pra vocês agora. Saiba que eu não consigo viver sem você Fico olhando retratos em casa, sem saber o que posso fazer Olha, pare um pouco e preste atenção Pois o que tenho a dizer sai do fundo do meu coração Nos dias em que estou mais triste É só olhar pra você que minha mente se acalma Sabendo que você existe Outra curiosidade que muita gente errou, inclusive muitos amigos próximos meus erraram É que eu tive banda sertaneja, eu tive sim banda sertaneja Na verdade a banda não era minha, eu entrei pra compor a banda de alguns amigos Mas eu cantei sertanejo durante uns dois anos da minha vida Quando eu era adolescente, quando eu era aborrecente Acho que eu tinha uns 12, 13 anos quando eu comecei a cantar sertanejo Aí logo depois que eu terminei, que eu parei de cantar sertanejo Eu continuei com essa banda, mas aí eu fui pro teclado Entrou uma dupla de cantores adultos ali pra poder cantar E eu fui pro teclado pra poder continuar com a banda e tocar com eles Outro fato que deixou a galera aí um tanto quanto curiosa Foi o fato da minha tatuagem escondida E aí, o que você acha? Será que eu tenho realmente uma tatuagem escondida? Não galera, eu não tenho uma tatuagem escondida Eu até já pensei em fazer uma tatuagem ali um pouquinho escondida Num local que fica mais coberto, mas nada tão íntimo assim Mas eu não tenho Outro fato que foi falso foi o fato de eu ter viajado pra Disney Pra poder assistir o Frozen antes de dublar o filme Não gente, isso aí é totalmente falso Isso até pode acontecer, eu até conheço um caso em que aconteceu Mas não, eu não viajei pra lá e ninguém do elenco de Frozen teve que viajar Pra poder conversar com o pessoal da Disney a respeito do filme Isso é mentira Agora o fato que mais me perguntaram essa semana inteira se era verdade ou não Foi o fato de que eu gosto de dançar funk na balada Gente, não gosto de dançar funk na balada Agora, é claro que se a gente estiver numa festa, estiver numa balada junto com os amigos E estiver tocando funk, a gente se diverte, a gente se balança Mas eu não danço gente, eu realmente não danço funk nas baladas Não pelo menos como pareceu, né? Como eu pintei pra vocês no outro vídeo Outro fato que me deixou com o coração assim bem partido de ter que falar pra vocês Porque é muito mentira e eu inventei na hora assim pra poder gravar o vídeo Foi o fato de que eu não gosto de Supernatural De que eu não gostei de ter dublado o Henry Winchester Não, 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 isso é totalmente mentira Eu adoro Supernatural Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que continuo acompanhando a série até hoje Lá pela décima terceira temporada Por favor, o tempo é escasso Qual de vocês é John Winchester? Ah, nenhum Isso é impossível Isso é absolutamente o que eu fiz errado E o último fato falso que eu vou revelar agora É o fato de que eu perdi a minha virgindade com 19 anos Não, eu perdi com 15 anos de idade 19 realmente não rolou Eu realmente sou uma pessoa tímida pra algumas coisas Mas não pra esse tipo de coisa Então assim, tudo fruiu muito bem na minha adolescência E com 15 anos eu perdi a minha virgindade E ficou tudo certo Tá certo que entre a primeira vez e a segunda levou quase um ano e meio Mas eu perdi a minha virgindade com 15 anos de idade E é isso pessoal Foram aí os 5 fatos falsos sobre mim E alguns comentários sobre alguns que eram verdade Muito obrigado pelos comentários Eu achei divertidíssimo Foi ótimo mexer um pouco com a imaginação de vocês E descobrir o que vocês pensam de mim também Porque deu pra ver muita coisa ali nos comentários Eu realmente estou muito feliz de ter criado esse canal no YouTube Pra poder ter uma interação um pouco maior Eu estou adorando as pessoas terem comentado comigo Que curtiram o vídeo Que curtiram a edição do vídeo Gente, dá um trabalho editar Eu nunca tinha feito isso na minha vida Mas eu estou tentando fazer sozinho até quando der Quando não der mais Eu contrato alguém pra fazer pra mim E é o seguinte gente O esquema que eu bulei aqui Pra poder estar levando os vídeos até você É que eu vou postar toda terça-feira Isso é fato Toda terça-feira vai ter um vídeo fresquinho aqui Pra você no meu canal a partir do meio-dia Mas essa semana Atipicamente eu vou lançar um vídeo na sexta-feira É uma notícia muito importante pra mim É uma notícia que está me fazendo muito feliz E eu estou guardando segredo desde maio Sem poder contar pra ninguém E agora finalmente eu vou poder revelar Então não percam o vídeo de sexta-feira Porque vai ter uma novidade muito legal Que vai dar realmente o que falar Continua comentando aqui no canal Eu quero saber agora o que você achou Sobre esses fatos falsos Era o que você estava esperando? Não era o que você estava esperando? Te pegou de surpresa? Me conta porque eu quero muito saber Outra coisa que eu gostaria muito também de ter São sugestões Então se tem alguma coisa que você quer muito saber de mim Sobre a dublagem, sobre o teatro Sobre qualquer coisa que diz respeito a mim Deixe aqui nos comentários a sua sugestão Que eu vou analisar com o maior carinho do mundo E se tudo der certo Eu vou estar gravando esse vídeo aqui pro canal, tá bom? No próximo vídeo já vai ter uma vinheta super maneira Que eu mandei fazer aqui pro canal, tá legal? Então é isso, gente Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo agora Nessa sexta-feira, dia 5 Beijo, fui! E aí minha gente Seja bem-vindo Se você tá parando aqui pela primeira vez Se inscreve no canal Clica no gostei pra ajudar o canal a crescer Clica no sininho pra receber as atualizações e já se... Teve gente que duvidou sobre o Rei Leão Não, gente Rei Leão é sim O filme da minha... Clica no gostei Dá o joinha Dá o... Me... Seça Sister Teve gente queira Aqui Me... Tome